Ae, que horas são? Não, não, mano. Olha esse cara de manhã aí, ó. Quatro da manhã, preparando pra... Três e quarenta e quatro. Três e quarenta e quatro. Salve. Calma aí. Vou jogar minha blusa aí também. Fala, frangão. Uhul! É nóis, cara. Malesia, vocês me esperem. Vai ter um gol, tá? Vai ter um gol, tá? É um escargo. É, eu não estou ficando a dor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL